Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Eu conheci um cara que me enviarou me apagar Música